Bom dia, vlog! Bom dia! Hoje é sábado, dia da festinha do Henrique de aniversário de 5 anos. Vocês têm noção que o Henrique tá fazendo 5 anos? Quem me acompanha aí, gente, desde a época do apartamento que eu contei a notícia pro Guilherme da primeira gravidez do Henrique. Hoje, gente, ele tá completando 5 anos. Eu tô assim, inacreditável, meu Deus. Quer dizer, hoje é dia 14 de agosto, é a festinha. Ele completa mesmo na segunda-feira, dia 16, né? E a gente vai fazer uma coisa bem íntima aqui em casa mesmo, só pra os mais íntimos, os mais chegados. E agora, gente, eu estou preparando as lembrancinhas. Ó, eu tô só montando elas. Pode entrar, né? Vem um estojinho, ó, do Pearl Rangers. Aí vem um tapa-olho. Que bonitinho. E uma sacolinha, ó. Também que a gente vai colocar dentro. Todas... Quem fez pra mim foi abelhinhas, viu? Que as lembrancinhas... Ela faz só lembrancinhas. Ela que produz, ela que fabrica. Ó, vou deixar aqui pra vocês. Agora o Gui tá tomando um leite. Quente. Doi o dente? Vai, eu vou pegar os presentes deles. A gente vai pegar os presentes que a gente comprou ontem pra abrir. Enquanto isso, eu tô esperando a decoração chegar. Vou deixar aqui as lembrancinhas. E aí, aqui chegou... Chegaram o quê? Ah, os docinhos da Dan Doce. Uau, que lindos! Tem linho com Nutella e brigadeiro, gente. Que vontade de roubar um já. Ah, esse aqui é o Guilherme que abriu, ó. Porque tá aberto. Aqui é um linho com Nutella e aqui é brigadeiro. Nossa, que lindo, cara. Vou ter que roubar um. Gente, o tamanho desse brigadeiro é maravilhoso. Sensacional. Ela mandou uns mimos. Ai, eu comi da festa. Mandou mimos aqui. Dan Doce. E palha italiana. Jesus amado, obrigada, Dan Doce. Gente do céu. Que doce perfeito. Enquanto isso, no Lúcio do Castelo, Guilherme está prendo os presentes. Aí, abriu. Deixa eu ver o que vocês ganharam. Como se eu não soubesse, né? Porque vamos comprar ontem. Vai. Ó, o que que foi? Ó, o que que faz esse fofó, Guilherme? Tá sujinho, cara. O fofó acabou difícil. Ó, vamos ver o que ele faz. Ó. Ó. Ele solta a puma. Ele arrota. E dá o Alex. Eu caí o ele. E o Alex. Eu vou tirar, senão já abre. Você gostou do fofó, Guilherme? Sim. Agora eu vou colocar ele. Já fiz. Deixa eu abrir pelo laço. Esse papel é onde você usa. Esse é o carrinho. Essa bola a gente podia já brincar, hein? É. Esse carrinho. É o carrinho. Como você sabe que é carrinho? Isso eu mudei. É grande. É o carrinho. Ah, será? Sim. Peraí, peraí. Que saquinho da americana se colar? Capilha, tá lá. Onde? No carro. Olha só esse autorama, gente. Que show de bola. A gente monta ele, ó. E é uma pista de alta velocidade. O carrinho chega até 40 km por hora. E tem o controle remoto. Tem tudo. Olha que show. Tem mais? Olha que carrinho. Não. Não, filho. Olha o outro abrindo. Olha, ele abriu mesmo. Que isso, Guigizinho? Tô louco. Cuidado com esse carrinho, hein, gente? E o chão é lava? Você ganhou o chão é lava da Maria Clara JP, Guigui? Deixa eu ver, Guigui. Pega o chão é lava pra mamã. Deixa eu ver. Vamos abrir tudo? Ai, que demais. É, vai, tá bom. Ó, conseguimos montar a nossa pista. Ficou bonita, Rick? Agora o papai vai colocar... Papai. Pira não, no controle. Ó, você pode ver lá embaixo, né? Tá lá em cima. Ó, se tiver muito bonito... Pode descer, amor. É lindo. Não, não tem nada ainda. Ela tá enchendo os balões. Não tem graça, né? Ok. Então fica aqui. Não, Guigui, por favor. Não. Não, filho. Eu achei que não tivesse nada. Estamos aqui no quarto. Agora esperando o horário, porque a gente é super pontual. Então a gente tem que esperar dar o horário. O Henrique tá ansioso pra festa dele. Daqui a pouco a gente vai tomar banho, se trocar, por favor, a fantasia do Power Ranger. Você vai ficar lindo? Eu sei. Deixa eu te mostrar aqui. Eles começaram a fazer a decoração agora. Não, senhor Henrique, você vai ficar aí. Ó, vou começar a decoração ali agora. Ó, o Guiguzinho já tá no banho, né, Guiguzinho? Tomando banho. Eu já fiz o quê? Tô tomando uma... A Henrique zero álcool. E já fiz meu cabelo. Daqui a pouco eu solto ele. Vai que ele solta sozinho. Agora eu vou começar a me maquiar. Estou pronta! Agora sim. Digníssima pra vocês. Olha aqui, gente. Eu tava sem noção de look, por quê? Uma hora faz calor, outra hora faz frio, enfim. Aí tá mais friozinho hoje, então eu coloquei esse vestidinho tubinho aqui, ó. Pus uma bota preta e esse casaco, tipo, sobretudo por cima. Quer ver, ó? Tá vendo? Aí vai ficar quentinho, não vou passar frio, porque eu não tô fia de passar frio. Deixa eu mostrar as crianças como que estão. Henrique está de Power Ranger azul. E o Guigui de vermelho. Não, ele chama lava. Deixa eu lavar? Aí, não, ainda não. Ó, o Henrique tem a máscara dele que ele vai pôr depois pra gente tirar a foto na mesa. E o Guigui também. E daqui a pouco o Henrique vai descer pra gente gravar a reação pra ver a decoração do Henrique, né, filho? Que tá chegando o aniversário agora, né, meu amor? Foi agora não. Ó, vamos lá mostrar a reação do Henrique. Vou gravar no YouTube. Fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta. Olha a roupinha aqui, o Guigui de Power Ranger. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá ver. E aí, cara? Olá, Henrique! Cadê a cara? E aí? Olha a cara do Guigui. Guigui! Sai da frente. E aí, Henrique? E aí, cadê a cara do Guigui? Vem ver. Vai lá, cara. Vem ver. Que linda mesa! Uau, olha as lembrancinhas. Nossa, ficou linda. Sabe o que tá escrito aqui? Que letra é essa? H. Henrique? Que lindo! Que lindo! Os Power Rangers. Que linda! Gostou? Eu sou o nosso bom é... Ah, esses são os nossos bonecos, filha. A gente decorou um pouco os nossos bonecos. Olha que graça que ficou. A gente colocou o brinquedão aqui, que tá chovendo. Até bom. Pra... As crianças brincarem aqui dentro. Gente, antes de mostrar a mesa por completo, eu queria só falar pra vocês que Mari, que tá sendo minha assessora, que ela sempre foi, na verdade, de festas, né? E ela teve até um... Eu tava comentando nos stories, teve um belzaço da festa pra resolver. E ela foi lá, resolveu. Maravilhosa. Ela só me trouxe a solução. E tipo assim, se fosse eu, eu falo, cara, o que eu ia fazer? Meu Deus do céu, sabe? E ela que tá fazendo a organização de estudo. Então, a assessoria toda online é que ela tá fazendo pra mim. E ela tá organizando. Então, assim, a gente tava lá, tava subindo. Pra me arrumar, tal, desci. Ela que comandou toda a decoração. Enfim, eu vou deixar a roupa da Mari aqui pra quem tiver interesse, tá? Em contratar uma assessora pra festas. Porque, meu, vale muito a pena. Agora eu vou mostrar a decoração. A mesa, que linda, gente. Eu vou deixar aqui quem fez toda a decoração pra mim. Então, ela fez o painel, os bonecos aqui. Esses aqui são meus, mas pra complementar. Mas todo boneco. Então, ela veio montar tudo. Os pratos, enfim. Aqui o porta-pirulito. Essa parte aqui de... Como fala? De estrutura aqui de balcãozinho. É tudo dela. E ela usou essa mesa pra gente montar. Quem fez o balão foi coisas de Maria Decoração. Que eles fazem sempre os nossos balões. Então, a gente fez um arco aqui. E colocamos também aqui embaixo. E aí, o que que acontece? Elas fizeram a decoração junto com o balão, sabe? E ela fez o painel, gente, exclusivamente pro Rick. Do Power Rangers. Olha que lindo que ficou. Achei que sempre ficou sensacional. O painel dá muita diferença na festa, sabe? Esse barulhão é do brinquedão. Por isso que tá com esse barulho. E aí, ó. Eu vou falar. A Dandara Doces. Que quem me indicou foi a Ila Doces. Quem é minha seguidora antiga que sabe que Ila me aparcerasse. Ela não tinha agenda. E aí, ela me indicou a Dandara. Gente, a Dandara Doces é sensacional. Primeiro que o doce dela é gigante, né? Olha o brigadeiro. Olha o tamanho. Brigadeiro e leite ninho. E a Sweet Pace, maravilhosa, que fez o bolo. Opa! O bolo, ela fez que lindo. Todo decorado de Power Rangers também. E ela fez os docinhos personalizados, gente. Que eu achei que ficou a coisa mais linda. Até deu dó de comer. Os bombonzinhos aqui. Aqui também, ó. Aqui, ó. Que coisa mais linda. Sabia que eram meus pais. Meus pais são muito pontuais. Aqui também o bombonzinho que ela colocou os nomes. Olha, pão de mel, na verdade. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui os pirulitos também ela fez. Sweet Peas. Que é maravilhoso. Oi, meu amor. Ah, você quer pôr? Tá cheio. E ela também fez esses bombonzinhos, gente. Olha que coisa. Aqui, vontade de pegar. Mas olha que coisa mais linda. Eles fizeram tudo. Então, Sweet Peaces. Sweet Peaces é da Andara Doces. Pessoal da decoração. E Coisas de Maria Decoração de Balões. A Vila Encantada Eventos, que fez toda a decoração. Olha isso. Ficou muito lindo, né, gente? E aquela lembrancinha que eu mostrei, que a gente colocou aqui, né? Que eu fiz as belinhas lembrancinhas que a gente fez no começo. Que eu mostrei pra vocês no vídeo. Olha os meus pontuais. O vovô montou. Lá atrás, pra você jogar botão. Olha o que eu fiz pra vocês. Dá uma olhada. Olha o que o vovô fez. Que da hora. Olha o que eu fiz pra vocês. Futebol de botão. Tá tudo pintado, eu disse. Nossa. Olha que lindo. Demais. Peraí que eu fiz aqui pra entrar. Aí vai pegar depois o campo. Você vai ver como que é, filho. Cada bolinha dessa, ó. Cada disquinho desse é um jogador. Entendeu? Ô, Rick. O vovô pintou. Pra você. Ele fez um por um. Ó. Deixa eu ver. Olha que legal. Palmeiras. Um é do Guigui e um é do Henrique. Esse é o Paris Saint-Germain. Você vai ensinar o Rick a jogar futebol no botão? Deixa eu ver. Eu não sei se o Guilherme sabe. Sei. Sabe? Real Madrid. Esse é a paleta. Esse é o que a gente vai jogar. Amanhã. Aí amanhã a gente joga. Esse é o... Ó. Malha buffet. Contratei aqui um buffet infantil, ó. Eles estão aqui. Vai ter tudo que é coisa de... Salgadinho, batatinha. Hum. Eu amo essas coisas. Vou pegar uma coxinha já, gente. Malha buffet sempre arrasando. Um brinquedo, tá? Nossa. Lindo. Nossa, que legal. Ó. Que linda. Mas vai dar de bug? É de quarta-vento. Quarta-vento, legal. Ó, que moderno. Fala obrigado pra eles. Esse não passa vento, ó. Que lindo, meu amor. A mamãe tem um quarta-vento. Adora o quarta-vento. É top. É top. É. Ó, gente, salgadinho. Temos salgadinho. Também já vou roubar que tá maravilhoso. Comer coxinha, agora vou comer risoli. Esse salpicão tá top. Tem pipoca. Fazer batata frita. Então, enfim, eu vou filmando pra vocês. Malha buffet. As que elas estão brincando aqui agora na pola-pula. E aí, estão comendo? Tá, né? Filho, tira a máscara, amor, pra comer, não? Ó, vai ficar assim? Entendi. Gente, tudo que mais amam. Cachorro-quente, hambúrguer, batatinha frita que tinha aqui, que todo mundo já pegou. Estão fazendo mais agora na produção, salgadinho. Ó, preparada pra atacar, sim ou não? Olha aqui que lindo. Arrasaram, cachorro-quente, salgadinho, batatinha. Vou chamar as crianças pra comer. Rick, Rick, vem comer. Tem hambúrguer, cachorro-quente, batata frita. Não, vem comer lá. Vamos lá pegar e você vem pra cá, pode ser? Não, não. Pode ser aqui. Ó, aí, ó, eu te trouxe, pronto. Aí, fez a felicidade da criançada. Ó, mas eu vou sentar aqui então, ó, pra te achar todo mundo. Pega, pega, pega um potinho, ó, ó, pega dois. Um pra você, um pra Luana. Ó. Êêêêê, todo mundo vai entrar no brinquedão. Todo mundo vai entrar, ó o giguezinho, giguezinho brincando, gente. Olha quem chegou Ele ia comer um ente Treinamento Ranger Treinamento Ranger Pessoal, tudo bem? Nós temos um super treinamento do Ranger preparado pra eles Eles vão se divertir muito mais Eu quero saber se vocês estão prontos para isso Pessoal, antes do treinamento Eu quero saber se vocês querem se divertir muito Eu quero saber de vocês Eu quero saber se vocês já brincaram de uma brincadeira que chama Vivo ou oi? Eu já vi Ele já brincou? Eu Será que eles já brincaram mesmo? Será Será? Será? Será, gente? Essa é a mesma música 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 Uau Uau Pessoal, galera Brincada Quase a Ranger mágica Eu sei que eu não entendo Uau 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 Eu vou me... 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 Não é brigadeiro? Ranger preto, eu acho que eu vou ter tudo que eu desligarei. O que vocês acham? Posso comer tudo? Mas só todos. Faz assim, ó. Você não tem cacinguinha? O que você ganhou? Quando você ganhou ele? Muito bem, tia, mano. O mais rápido. Será que você não conseguiu? Eu quero ganhar ele. Não consegui. Ó, vamos então. Todo mundo morre. Vai! E toca! Valeu de pressão! Valeu! Queira! Descosa! Banalho de pressão! Mortos! Viva! Mortos! Muito bem! Eu acho que agora vai chegar ao nível mais difícil. 2, 3, 2, 1. O que? Brincando... 3, 2, 1. Aqui o já de pijama, gente. Olha aqui, já tiramos tudo da mesa, decoração, já foi por tudo. A gente colocou toda a parte da decoração aqui na mesa e, gente, foi muito, muito legal, cara. O Henrique, assim, nossa, ele brincou tanto, tanto. Esses personagens fez a diferença na festa. É do Castelo das Ilusões, né? Gente, ele amou muito, foi muito legal, de verdade. Tô apaixonada por tudo, sério. Nossa, foi muito legal. E a gente desmontou o brinquedão. O brinquedão vai ficar até segunda-feira aqui. Tô muito feliz, porque eles também tão felizes. E é isso, gente. A festa foi maravilhosa. Foi muito gostoso. Ah, deixa eu mostrar o bolo, que vocês adoram ver. O metade do bolo, como que é. Ó o recheio do bolo, que delícia. Gente, esse bolo é muito bom. Muito bom mesmo. Hum, eu vou até pegar um pedacinho. Hum, hum, muito bom. Hum, e os docinhos. O buffet tava incrível, gente, de comida. Nossa, eu comi muito. E toda hora passava coisa, sabe? Muito bem servido, eu achei. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deixem esse like, se inscrevam no canal. Até o próximo vídeo. Beijo. E aí E aí E aí